O álcool me persegue Aonde quer que eu vá O álcool me persegue Ele está em todo lugar No supermercado Na casa do vizinho Em toda esquina Em toda esquina velva Em toda esquina velva Não tem festa de criança O mundo sempre encontra A gente sempre encontra O motivo pra poder se negar 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 O motivo pra se negar O motivo pra se negar O bravô desse dia a garfo Qual cor me persegue? Aonde quer que eu vá? Qual cor me persegue? Ele está em todo lugar Ele está em todo lugar Ele está em todo lugar Ele está em todo lugar